Música Agora vamos a Cruzeiro do Sul, de Brasilei a Cruzeiro do Sul, porque continuou o impasse sobre a implantação do PROCON no município. Os consumidores questionam porque a delegacia até hoje ainda não foi instalada. Tem que ter PROCON, tem que ter PROCON para o povo recorrer. Não é? Correr atrás dos seus direitos. É o chamado direito do consumidor. Luciana Teixeira. Se a população é questionada sobre o que pensa sobre a ausência do PROCON, órgão de defesa do consumidor em Cruzeiro do Sul, a resposta é a mesma. Nós temos que ter uma instalação aqui em Cruzeiro do Sul. Nós que somos daqui, nós sabemos disso, da importância disso. A necessidade que nós estamos seguindo. O consumidor, não tem a que se queixar. Quando vai para o Brasil, daqui não tem PROCON. Tem esse negócio de gastar um de luz, que o pessoal recorre diariamente, todo dia, e tantas outras consequências aí do comércio e de repartições, sabe? E a gente não tem a que recorrer no caso. Em 2009, foi criada a lei municipal que estabelece a implantação do PROCON no município. E segundo a prefeitura, desde então, já existe um espaço designado para o funcionamento do órgão e pessoal disponível. Estamos aguardando essa parceria. Estamos aguardando essa parte por parte do Estado. Se vir, nós estamos aí para colocar daqui a pouco, quem sabe, o PROCON em funcionamento. Vamos aguardar, agora já estamos no final de mandato. No próximo mandato, se Deus quiser, com essa conversa realmente franca e com essa decisão, nós possamos então colocar o PROCON aqui em Cruzeiro do Sul em funcionamento. Por outro lado, a diretora do PROCON no Estado afirma que todas as barreiras estão sendo colocadas pela prefeitura, causando o impedimento da implantação do PROCON no município. Nós já temos o órgão de proteção e defesa do consumidor do Estado. No próprio instante que o prefeito tenha boa vontade em criar, tenha boa vontade em criar essa delegacia de proteção e defesa do consumidor, ele pode criar, porque nós estamos aqui para dar a capacitação para os futuros profissionais que vão trabalhar nessa área. Sem ter a quem recorrer, os consumidores levam suas demandas para o Ministério Público do Estado. Cruzeiro do Sul necessita do PROCON, várias pessoas são prejudicadas pela inércia local, necessitam urgentemente que o órgão defenda os seus direitos. Por enquanto, a população cruzeirense se mantém refém de um prazo indefinido para a implantação do PROCON no município. Legenda Adriana Zanotto